Polícia Civil, após a imensa investigação, cumpriu um mandato e olha só o que foi apreendido. Tudo isso foi apreendido após essa grande ação da Polícia Civil aqui da cidade de Piracicaba. Pode soltar, vai lá. Uma operação da Polícia Civil aqui de Piracicaba, em conjunto com outras cidades, equipes de outras cidades, foram cumpridos mandatos de apreensão e busca na cidade de Elias Fausto. E a gente vai conversar com a doutora Juliana, que vai dar mais detalhes sobre o caso. Boa tarde. Boa tarde. As equipes foram de diversas cidades, incluindo as equipes da DIG, da DISE, do GOI. E os mandados foram sete mandados cumpridos na cidade de Elias Fausto. Foi presa uma pessoa em flagrante, foi lavrado também um termo circunstanciado. Foram apreendidas diversas drogas, entre elas cocaína, crack, maconha, dinheiro, celulares, e que vai facilitar agora e possibilitar uma investigação mais profunda aqui da nossa delegacia. A DIG e a DISE agora não estão restritas mais à cidade de Piracicaba. Elas estão dando apoio aqui na sub-região e facilitando aí, ajudando no combate ao tráfico de drogas e outros crimes que estão acontecendo. E qual que é a importância, então, da DIG, da DISE aqui de Piracicaba, estar dando esse apoio para a região? A importância é que os policiais tenham um reforço no momento do cumprimento dos mandados e acaba tendo maior êxito no cumprimento da diligência e prisão e maior apreensão de quantidade de drogas. E qual que foi a quantia, então, aí de entorpecentes e dinheiro? Foram apreendidos 137 empidorfes de cocaína, 119 invólucros de crack, 281 porções de maconha, meio tijolo de maconha que ainda não estava fracionado, 3 celulares e 29 reais em dinheiro. E, doutora, quem que participou dessa ação conjunta? Eles participaram os policiais da DIG, da DISE, do Gói e os investigadores da Delegacia de Capivari, Elias Fausto e Rafa. Excelente trabalho da Polícia Civil, não é? Erro grande achar que a polícia trabalha separadamente, né? A polícia trabalha num elo só. Por isso, o resultado é esse, é positivo. Olha que... preencheu a mesa lá, rapaz. Faltou mesmo para colocar droga, né? Olha a quantidade. Dá uma olhadinha na quantidade aí, ó. Tudo isso sendo apreendido pela Polícia Civil. Boa notícia, né, isso daí? Fica feliz. Fica feliz de saber o resultado positivo da Polícia Civil. Parabéns, Delegada Juliana e toda a equipe da Polícia Civil.